Deus é o grande criador Criador do universo Na terra, céu e mar Ele é o grande criador Nas suas obras Ele não falhou Deus é o grande criador Criador do universo Nas suas obras Não há imperfeição A sua mão tudo criou Que a vida nos soprou É o grande criador Deus 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 é o grande criador Que dor cruel sentiu Jesus, meu Salvador Quando na cruz derrubou Todos os pecados meus O sangue que perdeu Na cruz não foi em vão Fui para me livrar Da perdição Que dor cruel sentiu Jesus Por meus pecados E pelos teus O mundo estava então Em negra escuridão Quando a luz do céu Então resplandeceu E para me livrar Da eterna perdição A sua vida deu Em uma cruz Que dor cruel sentiu Jesus, meu Salvador Por meus pecados Quando na cruz levou Todos os pecados meus O sangue que derramou Na cruz Não foi em vão Foi para me livrar Por meus pecados Da perdição E pelos teus E por meus pecados E por meus pecados E por meus pecados O sangue que derram Sem ti a minha vida é paz e criar, sem ti meu coração não tem paz, criando a minha vida sem pescar. Sem ti, eu na nação não posso andar, sem ti a minha vida é paz e criar, sem ti meu coração não tem paz. Pela sua voz eu virei, jamais o deixarei, eu quero pra ele viver. Pela sua voz eu virei, jamais o deixarei, eu quero pra ele viver. Pela sua voz eu virei, jamais o deixarei, eu quero pra ele viver. Senhor Jesus, a ti levanto minha voz, para pedir a tua proteção. Neste caminho que só há escuridão, ajuda-me a atravessar este Jordão. Neste momento, sem certeza e decisão, eu te suplico, não me largue a tua mão. O meu caminho, vem Senhor iluminar, para que nunca ele eu possa desviar. O meu caminho, vem Senhor iluminar, para que nunca ele eu possa desviar. Neste caminho que só há escuridão, vai ajudar-me a atravessar este Jordão. Neste momento, sem certeza e decisão, eu te suplico, não me largue a tua mão. Eu te suplico, não me largue a tua mão. Eu te suplico, não me largue a tua mão. Eu te suplico, não me largue a tua mão. Eu te suplico, não me largue a tua mão. Eu te suplico, não me largue a tua mão. Eu te suplico, não me largue a tua mão. Eu te suplico, não me largue a tua mão. Eu te suplico, não me largue a tua mão. Eu te suplico, não me largue a tua mão. Eu te suplico, não me largue a tua mão. Eu te suplico, não me largue a tua mão. Eu te suplico, não me largue a tua mão. Eu te suplico, não me largue a tua mão. Eu te suplico, não me largue a tua mão. Eu te suplico, não me largue a tua mão. Eu te suplico, não me largue a tua mão. Eu te suplico, não me largue a tua mão. Eu te suplico, não me largue a tua mão. Eu te suplico, não me largue a tua mão. Eu te suplico, não me largue a tua mão. Eu te suplico, não me largue a tua mão. Eu te suplico, não me largue a tua mão. Eu te suplico, não me largue a tua mão. Eu te suplico, não me largue a tua mão. Eu te suplico, não me largue a tua mão. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a luz da nossa vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a luz da nossa vida. 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 Ele é o caminho, Ele é a luz da nossa vida. Nós somos de Cristo, falamos verdade e amor. Nós somos unidos, nós somos de Cristo, falamos verdade e amor. Música Se você não quer Jesus, não sabe o que é viver. Se você o aceita, feliz com Ele viverá. Ele te ama meu amigo, Ele te quer habitar. Um coração transformado, vida nova tu terás. Ele em tua vida poderá lhe transformar. É somente tu querer, vida nova tu terás. Ele em tua vida poderá lhe transformar. É somente tu querer, vida nova tu terás. Música Se você não tem Jesus, não sabe o que é viver. Se você o aceitar, feliz com Ele viverá. Ele te ama meu amigo, Ele te quer habitar. Um coração transformado, vida nova tu terás. Música Senhor Deus da verdade, ensina-nos ao lar. Música Senhor Deus da verdade, ensina-nos ao lar. Música Senhor Deus da verdade, ensina-nos ao lar. Música 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 Senhor Deus da verdade, ensina-nos ao lar. Música 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 Jesus, vem pra mim Jesus, vem pra mim Jesus, vem comigo Aqui morar Pois que eu quero a te louvar Ó Jesus, vem comigo Habitar Pois que eu quero a te amar Ó Jesus, ao teu lado Eu quero estar Ó Jesus, ao teu lado Eu quero estar E se aqui eu canto a ti Quando lá no céu Eu for morar Melhor eu irei cantar Ó Jesus, vem comigo Caminhar Ó Jesus, vem comigo Caminhar Jesus, vem pra mim Jesus, vem pra mim Jesus, vem pra mim Jesus, vem comigo Aqui morar Porque eu quero a te louvar Ó Jesus, vem comigo Eu quero a te louvar Porque eu quero a te amar Ó Jesus, ao teu lado Eu quero estar Ó Jesus, ao teu lado Eu quero estar Ó Jesus, ao teu lado Eu quero estar Ó Jesus, vem pra mim Ó Jesus, vem pra mim Eu quero a te amar Eu quero a te amar